Algumas pessoas acham que é um crime politizar o que aconteceu ontem em Suzano. Mas não politizar essa tragédia é que é o verdadeiro crime. Porque num país em que o Estatuto do Desarmamento está sendo flexibilizado e em que pais terão porte de arma e, portanto, outros adolescentes terão acesso facilitado a essas armas, essas tragédias podem se repetir. Então a gente tem que discutir politicamente, sim, o assunto. Tem que discutir, por exemplo, as declarações do senador Major Olimpo. Abro aspas. Se os professores estivessem armados, essa tragédia seria evitada. Fecho aspas. Foi o que disse o Major Olimpo. Vocês acham mesmo que isso é verdade? Eu sou professor há 20 anos. Vocês acham que eu teria condições de defender aquelas crianças, aqueles adolescentes, se eu estivesse armado? Vocês acham que qualquer um daqueles professores ou inspetores poderia defender essas crianças se estivessem armados? Isso é uma hipocrisia. É uma hipocrisia de quem defende a indústria armamentista do país. Assim como é hipócrita o presidente da república. Esse que faz o sinal de arminha com os dedos. E que pior, ensina crianças a fazer o mesmo gesto. Olhem essas imagens. Reflitam sobre elas. É esse o exemplo que a gente quer para o Brasil?